O amanhecer surgia no topo do subásio. Todas as coisas embranqueciam como no despertar primordial da terra, todas as flores se estendiam para o orvalho da manhã, todas as criaturas sem sono olhavam para a aparência do sol. Tudo era um milagre, um arrebatamento, uma espera. A música aérea elevava-se de Santa Maria dos Anjos, aproximava-se, crescia em intensidade, desenhava o céu onde as últimas estrelas desapareciam e descia novamente sobre a casa ainda transparente no fundo do primeiro brilho incerto. Era a mesma profecia repetida sete anos antes pelo profeta Isaías. Levanta-se, ilumine Jerusalém, pois a tua luz está chegando e a glória do Senhor se elevou sobre você. Aquele anúncio foi forte. A nova Jerusalém foi revelada, iluminando-se no crescente esplendor. A escuridão sumiu. A neblina pesada desapareceu. O céu se curvou como um único arco de glória. O couro se transformou em um poderoso louvor. Acrescentou-se prodígio a prodígio. Mostravam as multidões que andariam no caminho deslumbrante. Os reis coroados chegaram com o esplêndido cortejo no esplendor da radiante manhã. As longas trombetas prateadas tocaram. Armaduras e espadas brilharam. O chamado celeste soou mais forte. Vamos lá. Olhe em volta. Todos os que aqui estão vieram para você. Os outros virão de muito longe para te adorar. Então você entenderá e será iluminado. O teu coração se maravilhará e se dilatará. O brilho do amanhecer pairava no horizonte. Todas as vozes dos vivos e dos mortos, do céu e da terra, cantavam um imenso hosana. Oh, cidade de Deus! Cidade eleita! Cidade de luz! As casas brilhavam como ouro. As portas das paredes pegavam fogo reverberando a chama negra do rubi. As pedras brilhavam. O que foi dito em Deus finalmente se cumpriu. E o cobre será transformado em ouro, e o ferro em prata, e a madeira em cobre, e a pedra em ferro. E os árbitros se sentarão no palácio da justiça e da paz. Não serão ouvidas mais palavras de iniquidade em sua terra, nem suas fronteiras conhecerão a crueldade dos tiranos e o sofrimento dos súditos. A bandeira da salvação será içada no alto de teus muros, e cânticos de graça ressoarão em tuas portas. Um povo de justos habitará em você e receberá o campo e legado perpétuo para despertar a semente da nova colheita, a plantação para aumentar a força dos novos rebentos, o trabalho de livrar-se de tribulações e espinhos, de inércia e vergonha, de ódio e sangue, de fome e sede para alçar o voo da suprema vitória. Aquele que era apenas um no desprezo dos inconscientes se tornará mil. A pequena cidade se erguerá na sublime ascensão a um reino universal. O sol nascia, a sala estava inundada, se ouviam muito perto os sinos da igreja de São Nicolau. Assim disse Arnaldo Fortini no seu livro Nova Vida de São Francisco. Nova Vida Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto